A Polícia Rodoviária Federal inicia zero hora desta quinta-feira a Operação Tira Dentes. Essa operação segue até domingo, dia 24. Serão quatro dias de operação. E o objetivo principal da PRF é garantir a livre circulação, a prevenção de acidentes e também combater a criminalidade. E terá como foco as ações da PRF, terá como foco a combate também a embriaguez, o excesso de velocidade e também as ultrapassagens proibidas. Para vocês terem uma ideia, na última semana, Semana Santa, das seis mortes ocorridas aqui nas rodovias do Estado do Paraná, três foram em colisões frontais em função de ultrapassagens. Então, essa questão da ultrapassagem é extremamente importante e a PRF estará atenta nessa questão. Também houve um levantamento que no ano de 2021, 27% das mortes ocorridas aqui no Estado do Paraná foram provenientes de colisões frontais em função de ultrapassagens. Então, a PRF estará focada para que todos possam ter um bom feriado, mas com muita responsabilidade na condução dos seus veículos. A PRF estará focada para que todos possam ter um bom feriado, mas com muita responsabilidade na condução dos seus veículos. A PRF estará focada para que todos possam ter um bom feriado, mas com muita responsabilidade na condução dos seus veículos. A PRF estará focada para que todos possam ter um bom feriado, mas com muita responsabilidade na condução dos seus veículos. Obrigado.